E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com Roma Total War, essa campanha fantástica que a gente está fazendo com a Roma de Brutus. Roma esta que está passando um pouco de sufoco aqui pessoal, devido a Macedônia e a Grécia. Bem, nas últimas batalhas pelo menos ganhamos, então menos mal. Tá, não dá para retreinar nada aqui. O que nós temos de exército aqui é muito pouco, né? Porém esse aqui vai dar uma ajuda, vai dar uma ajuda aí para... Coloca mais um para construir aqui. Agora aqui, deixa eu ver o que dá para a gente fazer. São rebeldes. É, nossa marinha aqui foi totalmente destruída, né? Temos que pensar nisso. Então vamos construir um navio aqui. Ahn... Mais, que mais, que mais? Acho que por enquanto tem mais nada aqui a ser feito. A não ser mudar de turno. Então vamos mudar de turno. É, parece que eles estão dando... Não, não dava. Não dava para fazer essas missões. Tô fazendo ótimas unidades aqui, porém essa unidade não... Não vai poder sair daqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Tô precisando mais de navio do que qualquer coisa agora. Então vamos construir esses dois. Os príncipes. Construi mais dois deles. E guarda da cidade. Tem que reforçar aquela cidade, aquelas cidades que foram atacadas. Vamos passar o turno. Seria muito interessante, mas muito interessante. Opa! Primeira batalha de hoje. Vamos nessa então. Cara, eu queria tanto expulsar esses gregos dessa região. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar para fazer. Cara. Todas essas unidades. Vim aqui para o central aqui da cidade. Fica aí. Bem, não há o que fazer, né? A não ser esperar os reforços. Os reforços já estão aqui. Enviá-los a lutar. Desmoraliza o inimigo. Vem, venha rápido, hein? Vem o mais rápido possível. Vou precisar de todos aqui. Vem. Vem. Vamos logo, vamos logo. Bem, estou vendo que eles estão vindo por aqui. Aqui talvez dê para segurar um pouquinho. Mas por pouco tempo, hein? Só um pouco também vai dar para segurar. Essa cavalaria... Venha para cá. E aí, os caras estão vindo? Espero que venha logo, hein? E aí, os caras estão vindo? Vou ao lado. Vamos lá, meu irmão. Quanto mais rápido chegar melhor! Fica bem organisation... Retoast não vindo direto. Esses caras tem que chegar logo E rápido Quanto mais rápido chegar melhor Vem para cá general Vem para cá Vem para cá É, agora é esperar Parece que já está chegando aqui Uma unidade aqui Mas venha meu filho Venha bem rápido Não perca tempo não Vai lá cavalaria Bem rápido cavalaria Corre, corre Vai, venha, venha Isso, isso, isso Só para mostrar que nós estamos aqui Tenta pegar esses caras aí Venha para cá Vai, vai bem rápido Vai, vem, vem, vem Vamos deixar eles um pouco confusos aí Vai por aqui Vai por aqui, vai por aqui Cavalaria Aí, tá bom, tá bom Vai, vem, vem Vem, vem Venha para cá Sai daí, sai daí, sai daí E venha para cá Tchau, tchau, tchau Vou lá, vou lá, vou lá Sai daí, sai daí, sai daí Vou lá, vou lá de novo Só dá uma batidinha, sai Aí, isso, segura aí, segura aí Bem, as coisas até que estão dando até Vem dando tudo certo, por enquanto, né Aí, isso, aí, isso Vamos ficar preparado aqui E venha rápido aí que Quero perder tempo não Vamos lá, vamos acabar com esses caras Vai ser menos um, vai ser menos um, hein Aí, isso, aí, isso Vai, vamos passar, vamos passar Temos que passar por aí Vamos passar de novo lá Isso, isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vem pra cá. Deixa esses caras aí. Venha só aqui, cavalaria. Só para a gente ganhar um tempo aqui. Isso, ganhamos tempo. Volta, volta agora. E aí, os caras estão chegando aqui? Então, vai reforçar aqui. Vamos dar uma volta aí, general. E rápido. E aí, cadê o general? Venha pra cá, general. Se esse general quiser, pode vir ali. E aí, general. Tá chegando aqui? Sai daí, sai daí, general. Sai daí. Não preciso mais de você, não. Por enquanto, né? Tá chegando. Tá chegando os reforços aí. Asteros, ao ataque! Perros de guerra. Expluí-nos! Venga, move-nos! Vem por aqui, general Vem por aqui Vai logo, general Olha lá que estão segurando ele Não, 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 não Por aqui, por aqui Deixa os cachorros aí segurarem eles um pouco Aí, isso Vai lá, general Vai lá, general Vai lá, general Isso, sai daí agora Vou deixar você junto com esse general aqui Que você ainda vai ser muito importante pra gente aqui Vai lá, general Vamos quebrar os caras um pouco aí Vamos quebrar os caras, hein Aí, isso Aí, isso Sai daí, general Volta Vamos lá Vamos lá Não é fácil pra nós não É isso, general É isso, general Volta Sai daí Sai daí Sai daí Não, não Não, não Vem pra cá Não, não Vem pra cá Volta 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 Vou mostrar isso Vou mostrar isso aqui Vou mostrar isso aqui Eu nem sabia que tinha essa outra unidade Se a gente soubesse Vamos passar aqui Vamos passar aqui Vamos atacar Vamos atacar aqueles Vamos atacar aqueles Vamos atacar aqueles Um pouco de tempo Um pouco de tempo aí Será que dá Será que ainda dá Não Não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso, vai Sai daí Não Não encara os caras Olha Não Não Cara Vem pra cá Sai Eu não 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 Me Não O cavalo está doido, velho. Eu sei que você não quer desistir, mas não vão desistir, não. É, já era. Já era. É, pessoal, não sei se vai dar muito certo, não. Mas fazer o quê? Temos que tentar, né? Não, se vocês forem lento assim, não vai adiantar muito, não, hein. Vamos lá, rapaziada. Temos mais que eles, hein. O mesmo tanto, praticamente. Mas essa cavalaria não poderia ter perdido ela. Vamos lá, vamos lá, vamos chegando. Vamos lá, bem rápido. Os caras estão com medo, parece, velho. Rápido, meus filhos. Vamos lá, vamos bem rápido, hein. Se eu conseguir colocar essa outra unidade aqui... Vamos lá, vamos lá! É, não vai dar não, pessoal. Não vai dar. Com essas unidades querendo fugir, já. Bem, era isso mesmo. Não tinha o que fazer. Aguentamos bastante tempo até nessa idade de termo. Tá, vamos pegar de volta. Pode ficar tranquilo aí. E aí, arruma de júri aí. Bem, venha para a Polônia. Cara, não está nada fácil, pessoal. Não está nada fácil. Eu ainda espero sair vitorioso dessa campanha. Mas, pelo que está acontecendo, não sei, não. Tá. Vou pegar algumas unidades aqui só para defender a cidade aqui. Porque eu não quero deixar ela sozinha. Aqui, o que nós temos aqui? Venha para cá. Pelo menos a economia nossa está boa. Então, vai dar para a gente recuperar um pouquinho o fôlego. Vamos ver se a gente consegue uma paz ali com a Macedônia. Porque eu tenho que fazer o meu exército, né? E aqui, é isso mesmo. Vamos recrutar. Está construindo aqui. Ah, o fórum. Beleza, beleza. Está ótimo. Continua assim. Aqui não está construindo nada, né? Os impostos estão baixos aqui. Não, dá para deixar muito alto. A cidade aguenta. Essa cidade aqui está sozinha também. É, pessoal. Não é nada fácil, não. Mas tem que ser assim. Vamos recuperar um pouco nossos exércitos aqui. Aí, está legal. Não, vou fazer isso nada. Tá, não somos a facção mais rica. Mas, tranquilo. Vamos lá, vamos tentar negociar aqui. Pelo menos, um cessar-fogo já está ótimo. Cessar-fogo. Ai, ai. Deixa eu pensar. Ah, está ok. É, acabou com o nosso exército, hein? Essas duas guerras. Tanto com a Macedônia, com... Como com a Grécia. Como com a Grécia. Tá, tá, tá ok aqui. Não tem o que fazer. Vamos. Cara, 100 homens contra... Mil e pouco, não. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Bem, pelo menos, nossa economia não está nada mal, né? Pelo menos isso, né? Quem que é esses caras? Ah, são rebeldes. É, mas não vai dar para colocar eles no barco aqui, não. Cara, isso que está complicado. Ou é rebeldes, ou é... Sai aqui só para... para ver o que acontece. Vamos acabar com esses caras aí que... fiquei muito bravo com eles. Não, vamos para a batalha. O automático desse jogo é meio... Sei lá, meio sem proporção, hein. Cara, essa guarda da cidade nem... Por enquanto nem vou... formar... 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 com elas aqui. Vem, os cavaleiros vão ficar bem aqui, ó. Vou deixar essa unidade aqui próxima só por... precaução mesmo. Vou iniciar aí a batalha. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, General. Pode ir marchando aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, General. Agora, hein? Vamos lá. 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 Guarda da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, General. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guardia da cidade, move-se! Unidade! Unidade, a brisa, vengança! Unidade, a brisa, vengança! Parece que os caras estão fugindo, hein? Agora que Roma resolveu mostrar o que é... Guardia da cidade! Princes, guardia da cidade! Força à esquerda! Move-se à carreira! É, os gregos fugiram, hein? Vamos aumentar a velocidade aqui só para ver o que esses gregos vão fazer. É, fugiram. Aplausos sejam os dioses. Roma exp... Ok. Vamos voltar aqui para a cidade de Apolônia. É, os gregos... Mostrei para eles que estamos vivos aqui. Ah, essa anuidade não é nossa, não? É para a cidade, aí. A ordem pública está tranquila aqui. E... Cara, essa cidade precisaria de um general para... Para evoluir. Senhor! Junte aqui, vai. Pode ser que precise antes de você, aí. Bem, vamos mudar o turno. Cara, mas eu estou muito triste, muito triste mesmo. Por ter... Por perder... Termal ali. Era uma ótima cidade para a gente ali. E aí. Auxiliar. Construí mais algumas cavalarias. Foi uma... Foi uma perda dura. Foi fácil, não. Ainda restou essa unidade. É, galera. Quem disse que essa série seria fácil, hein? Tá. Não sei se esses... Não, esses caras não conseguem. Deixa eu ver. Rebeldes. Muitos rebeldes por aqui também. Ah, aqui você está fácil, né? Você está em uma ilha. Está tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bem, pessoal. Eu acho que é isso. Vou ficar por aqui. Aí, continuamos no próximo episódio. Bem, nesse episódio a gente perdeu a cidade do Termal. Mas eu vou vingar ainda desses gregos. Bem, é isso, pessoal. Se vocês estão gostando da série, deixa um gostei. Se vocês gostaram desse vídeo, também deixa um gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Que ajuda muito mesmo o canal. É isso. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.